Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé Só que hoje tem a tal da nova minhota Fico feio de escórdia Cheio de tatu, neguinho Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mau Aí se não gosta Que te incomoda O menininho que andava a pé E morra lé Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje tem a tal da nova minhota Fico feio de escórdia Cheio de tatu, neguinho Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mau Aí se não gosta Que te incomoda O menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje quer só porque Nós tá o toro Então toma o toco Sabe quem tá na voz É o poeta louco É o poeta louco É mais uma do DJ Não dava bola E não dava bola E quantas vezes já me fez chorar Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu volta Ela quer de volta O menininho que andava a pé E morra lé Só que hoje tem a tal da nova minhota Fico feio de escórdia Cheio de tatu, neguinho Acha que pode ser quem? Eu vou além, foi mau Aí se não gosta Que te incomoda O menininho que andava a pé E morra lé